A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Este é um trecho da poesia A Felicidade de Vinícius de Moraes. Os alunos do terceiro ano do ensino médio organizaram um chá literário no restaurante do Unaspe Campos Hortolândia para comemorar os 100 anos do nascimento do poeta e compositor. Enquanto os familiares saboreavam os petiscos do chá literário, acontecia simultaneamente no palco apresentações de músicas, poesias, sonetos, monólogos e encenações que marcaram a trajetória de Vinícius. O chá literário é resultado, de forma prática, do que nós vimos na teoria, na literatura. Então, aos alunos recitarem poesias, cantarem, eles estão trazendo para a prática, para a vida deles, o que nós estudamos na teoria em sala de aula. Entre as músicas mais conhecidas do compositor está A Garota de Ipanema, que é a segunda canção mais tocada no mundo. Para completar o repertório, ainda tem as músicas Eu Sei Que Vou Te Amar e Aquarela, que são bem conhecidas pelo público. Vinícius de Moraes ficou famoso pelas poesias no estilo lírico-românticas e na música, por fazer parceria com Tom Jobim. Juntos, eles criaram um movimento conhecido como Bossa Nova. Vinícius morreu 67 anos de idade e deixou como herança uma obra vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. A estudante conta o que aprendeu sobre o poeta. Nós aprendemos mais pelo modernismo brasileiro. E Vinícius de Moraes foi um dos poetas que mais influenciou nessa época. Qual música ou poesia que você gosta mais? Sem dúvidas, A Garota de Ipanema. É uma música muito conhecida mundialmente. É uma música gostosa de ouvir e retrata bem as fases da vida também, quando se fala do tema amor. E Jaqueline também revela sua canção predileta. A música Se Todos Sossem Iguais a Você, e ela se tornou a minha favorita. Por que você gostou dessa música? Eu me identifiquei muito e também eu achei que a melodia e as palavras combinam muito bem.